Nesse vídeo a gente vai comparar o Free Cup P da Alergo Shop com os Melunas M e G Modelo Classic. Esse é um vídeo que também foi pedido lá no meu vídeo de pedidos. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tem algum pedido, algum tema que você queira ver aqui no canal, sugestão de vídeo, etc, dúvidas que eu ainda não tenha feito aqui no canal, é só deixar o comentário lá no vídeo e eu vou tentar fazer o máximo para atender pedidos de todo mundo. Bem, antes de começar, como eu sempre faço, esse Melunas M que eu tenho é uma amostra, por isso que ele tem esse furo aqui no meio. O coletor Melunas de verdade não vem furado, é esse aqui. Até isso aqui é só uma amostra. Eu sempre falo isso porque todo vídeo que eu faço de Melunas que tem amostra e eu não falo isso, alguém pergunta nos comentários se o coletor vem mesmo com esse furo no meio. Não vem, o coletor de verdade é totalmente fechado. Ele só vem, claro, com os furos do vácuo. Aqui em cima. São bem pequenininhos. Essa já é uma diferença entre o Melunas e o Free Cup. O Melunas só tem dois furos, enquanto o Free Cup tem quatro furos. Dois aqui e dois aqui. Os furos do Free Cup são bem abertos e retos. Os do Melunas são retos também, porém são minúsculos. Até difícil mostrar na câmera para vocês verem. E o Melunas, como eu disse, só tem dois. O Melunas tem vários tamanhos. Tem o tamanho P, M, G e GG. Três maleabilidades diferentes. Soft, Classic e Sport. E três tipos de haste diferentes. A haste de bolinha. Essa aqui que é o anel. A haste reta. E tem também um modelo que já vem sem haste. Esse aqui, a haste estava cortada, era uma haste de bolinha. Mas existe o Melunas também que já vem sem haste. Eu tenho um vídeo falando só sobre hastes de coletor. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. É só procurar na lupa do canal. E o Free Cup, ele tem um cabo, uma haste bem diferentona. Ela não é comprida. Ela é mais achatada. Eu vou colocar foto. Tem também, tem um vídeo de eu cortando essa haste. Porque ela é bem diferente. E sim, eu corto a haste dos coletores. Porque o meu colo é baixo demais. E as hastes simplesmente não cabem em mim. Bem, a gente vê aqui. Primeiro, eu vou comparar com o Meluna G. O Free Cup é um pouquinho menor. Mas tem muita semelhança com o Meluna G. O Meluna G é um pouco mais gordinho. Um pouquinho mais alto. E o diâmetro é bem maior. Esse aqui, se eu não me engano, são 42 milímetros. E esse, 44. Ou algo assim. Então, a gente vê aqui. O Meluna G tem uma borda mais gordinha. E um diâmetro um pouquinho maior. O Free Cup tem uma borda dupla. Tem esse medidor aqui. As ranhuras, tanto do Meluna, quanto do Free Cup, são muito boas. Essas ranhuras do Meluna são maravilhosas. São umas das melhores que eu já vi. Quanto ao modelo M. A gente vê que o Free Cup sem haste é basicamente da mesma altura que o Meluna M com haste de anel. Então, o Meluna M é um coletor bem menorzinho. De diâmetro, o Meluna é um pouquinho menor também. Mesmo com a borda grossa, a gente vê que tem uma pequena diferença. Esse aqui tem menos borda. Quanto à capacidade, obviamente não dá para eu fazer teste de capacidade com o Meluna M, porque ele é amostra, ele é furado. Mas eu vou fazer com o Meluna G e o Free Cup, apesar que eu tenho a ligeira impressão que eu já fiz esse vídeo antes, essa comparação antes. Mas não tinha o Meluna M no vídeo, então vamos lá fazer de novo. Bem, eu estou enchi então o Meluna G até os furos. E como os furos deles são pequenininhos, é basicamente toda a capacidade do coletor. Aqui abaixo dos furos, a gente tem um pouquinho de água ainda dentro do Meluna G. Não sei se vai dar para ver. O nível de água mais ou menos aqui onde meu dedo está batendo. Então essa é a capacidade a mais que o Meluna G tem em relação ao Free Cup P. Então o Free Cup P é um P, é um modelo P grande. Como eu disse já no outro vídeo, o tamanho P é bem, difere bastante de marca para outra. Então esse aqui tem um modelo P que é grande, esse aqui tem um modelo P que é muito pequeno, o modelo G que é um modelo médio, o modelo M que é um P comparado com as outras marcas. Então isso depende muito de cada marca. Quanto à maleabilidade, sem dúvida nenhuma, o Free Cup é mais mole que o Meluna Classic. E esse Meluna Classic meu é um Meluna, é aquele meu Meluna já usado, que já está mais molinho do que quando ele veio. Sem dúvida nenhuma, só assim a gente já percebe a diferença. Então o Free Cup é um excelente coletor para quem tem sensibilidade. Se você pega um Meluna que nunca foi usado, como esse, a diferença é maior ainda. Eu tenho um vídeo explicando sobre a perda de maleabilidade dos coletores, também a título de curiosidade. Quem tiver interesse em ver, é só procurar na lupa do canal. Então está aí a comparação entre Meluna Classic M, G e o Free Cup da Lergo Shop tamanho P.